Fala rapaziada, passando aqui para informar que todos os dias estou ao vivo lá no meu canal na StreamCraft Não deixa de me acompanhar por lá também, primeiro link da descrição E caso seja novo, não deixe de usar o meu código de moedas para chegar mitando nas lives Bora lá, bora curtir o vídeo E aí tem pirolês agora lá em Centoas, olha aí ó Tem duas logo, parece Tem duas Três, 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 quatro Quatro Tem quatro pirolês agora Tá pra ir, viu, no avião Dez sete Ok E é um Vou nem olhar Vou nem olhar Ixi, já caiu lá dentro Aí é foda Já tá lá dentro já Vixi, é melhor voltar Eu não tenho o que fazer aí não, velho Eu tô sem nada Olha aí, já tá todo mundo aí dentro Olha, tem outro cara ali Eu vou ver Tá cheio de play aí, velho Nossa senhora Nossa, 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 nossa Fala um negócio certo Enga o pão, enga o pão Eu consegui fugir de um Ele roubou seu aqui, eu preço a minha Roubou Estou aqui, está aqui, para ajudar Peguei a arma Enga o pão, encosta, encosta Ah, morri, morri Também vou morrer Porra, eu, você tava vacilando muito Tá cheio de play, homi Tá cheio de play, homi Aqui vai salvar a arma, vai salvar a amiga ali, Raiulga Ah, meu Deus, velho Mano, tem costa, tem frente, tem tudo Tem lado Tem, tá cheio de play aí, velho Nossa, é briga em todo lado aqui, velho Tem como não Já era, velho Menos, menos, 50 E aí, você vai matar todo mundo, velho Sério, menos E aí, que além É, dá vontade de ficar naquela guarida ali Mas depois não tem como sair É longe demais Oxe, pensei que não ia pegar Meu amigo Pera, seu filho de urem Vou, eu vou, eu vou Eles, ora, rasga Não, vou não, vou não, vou não De jeito nenhum Olha lá, olha lá, mas não tá só ele, velho Eu não quero nem saber Ele pode, pode ser onde Eu não morri, homem É a minha sorte ali Que se o cara passou direto Eu me escondi numa pedra Mas tem que ter esse bagulho aí Quando pegar um, tá bloqueando os caras Ah, assim, onde é que eu vou É, é briga, eu acho que vim aí já sabe, né briga Vão uma ganadinha aí de gel e vão Sim, mas só se eu se mexer, né Assim, né É só se eu se mexer, né Não, mas tem como carafe aí Do que esse cabelão aí Se deita, se deita sua cachorra, vai Eu sempre olho aí, velho, né Como é que tira essa cabeça dela Rapa a cabeça, pega esse faco Eu corta esse cabelo agora, vai Na próxima, na próxima Na próxima Eu vou, lembra de quando eu peguei mestre Quando eu peguei mestre, era só Era aquela de prisioneira lá, amarela Olha aqui, cagada Vixe Tá pegando em mim? Tá pegando em... Tá não Tá não Os caras que vão vir ali Olha, eles chegaram, olha Esse eu saio do cara E tem um cara na moita ainda mais Vixe Maria, vixe Maria Vai embora Vou nem mexer, velho Nossa O cara deu uma olhada aqui, velho Eu vi O cara deu uma olhada Eu vi Eu vi Tem aquele cabelo, sim Aquela cara dele, hein De rei caveira De rei caveira Satanás tá aqui, escondido Pega A gente pega lá e os caras vão morrer agora Ah, os caras não, 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 os caras vão morrer agora A gente mata eles E pega o outro A gente mata A gente mata perto aí, velho O panelada também A gente mata A gente na garagem aí, ó Rapaz, eu não quero nem ganhar, homem Eu só quero chegar perto, ó E agora A hora que o Que o pau vai comer Não, relaxa, relaxa, relaxa Fez, 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 fez Por enquanto, relaxa Eu vi uma granada Olha lá, o cara, olha lá Tá saindo não? Ah, onde? É, não É, é Oh, meu Deus do céu É, é Olha lá Tá saindo na torre aí, na torre Não tá saindo na torre aí Tá saindo na torre aí Vai maro, tá saindo Vai maro, tá saindo Vai maro, tá saindo Vai maro, vai maro Vai maro, vai maro Vé esquerda Vé esquerda Boa 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 Não dá pra ganhar ainda aí, velho Tem, tem Vem o caras demais Tem uma alegria Tem um aleator, tem uma alegria E da cara aí tu, na garagem aí. Nossa, até conseguir pegar aquela casa ali embaixo e ver, ver. Eles estão atirando lá para baixo. Não, está lá, tá lá, Big. Tu tem gel, Big? Tem. Vai, 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 vai! Não, 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 não. Vai que dá. Não, aca. For esquerda, esquerda, por esquerda, eu tô logo... Furo, fu, fu. Isso não tem ninguém. Tem não, tu não. Ó, dá pra ganhar, big? Dá pra ganhar, dá pra ganhar, com certeza. Não, 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 pega a fuga. Boa, boa, boa! Lá, lá, aí na frente. Relaxa, alí, não é que você é dali. É, relaxa. Boa, big! Boa, big! Bota o G, lá, lá, lá! Lá! Lá, lá, lá! oi 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 caralho porra que é pig boss caralho hahaha porque eu gravei essa partida pelo amor de deus gravei pai é e boy ai sai dai ai dai aqui é o uncharter porra é nois